O posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado próximo à Vila do Juriti, às margens da BR-104 aqui em Caruaru, foi desativado temporariamente. De acordo com a PRF, o intuito é que o prédio passe por melhorias na estrutura. E os problemas são perceptíveis. A pintura está desgastada e começa a descascar. Algumas portas estão velhas e quebradas, com a madeira gasta. A reforma visa um novo ambiente operacional, com logística mais adequada, que busca facilitar e melhorar a unidade para os agentes e a população. O novo prédio do Juriti contempla ainda a transferência da delegacia que fica na BR-232, próxima à UPA Estadual. O prédio será desativado após a conclusão da obra e todos os serviços se concentrarão no novo espaço no Juriti. Segundo o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Caruaru, o inspetor de Jaci Felipe, a restauração irá beneficiar o trabalho da polícia. Ele explica o que muda para a população. A gente vai ter uma infraestrutura bem melhor, bem mais organizada, para atender as novas demandas e as novas tecnologias da área de segurança pública. Então, vai abarcar todas as nossas necessidades lá. Ainda de acordo com o inspetor, as obras terão início a partir do mês de agosto e o prazo para a entrega é de 18 meses.